Afinal, a farinha de trigo ou o glúten fazem mal à saúde? Hoje eu trouxe para vocês uma entrevista com a minha nutricionista, Marina Fontana, nutricionista esportiva formada pela Unicamp e mestre em ciências da nutrição, esporte e metabolismo, também pela Unicamp, onde estudou assuntos relacionados a metabolismo, epigenética e obesidade. Hoje ela atua em clínicas de medicina integrativa em São Paulo, mas já ministrou aulas de bioquímica para cursos de graduação e pós-graduação. A Marina é vegana e é responsável pela minha nutrição e a nutrição do meu marido. Marina, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para essa entrevista. Seja bem-vinda! Obrigada, Cat. É um prazer fazer parte tanto da história de vocês, acompanhar todo o processo que vocês mudança e tudo mais. A gente já está junto há bastante tempo. E também ajudar sempre. Eu sempre estou muito disponível para a gente desmistificar algumas coisas. A gente sabe que tem muita informação na internet, mas poucas coisas que a gente realmente sabe se a gente pode confiar ou não. Com certeza. Obrigada, Marina. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Marina, existe um debate muito grande em torno do trigo e do glúten. Toda vez que eu posto uma receita aqui no canal que entra a farinha de trigo, sempre tem algum comentário sobre o glúten ou a farinha de trigo. A pergunta é, sem pensar no glúten agora, falando apenas de farinha de trigo. Eu já ouvi em muitos lugares que a farinha de trigo foi muito modificada geneticamente durante décadas e que durante a fabricação a farinha entra em contato com muitos agentes químicos que fazem mal à saúde. Afinal, isso é verdade? A farinha de trigo faz mal à saúde? Então, isso é bem legal e eu adorei que você pensou nesses assuntos de maneiras diferentes, né? Excluindo o glúten, a gente vai falar de maneira geral do glúten, mas a gente trazendo o assunto da farinha. Porque realmente, assim, a gente pensar que a farinha de trigo que a gente consome hoje é a mesma que a gente consumia há décadas atrás, não é verdade. Assim como todos os alimentos, né? A indústria e as tecnologias foram muito fortes na área de alimentação nos últimos anos e isso acabou trazendo muitas mudanças na composição nutricional dos alimentos de maneira geral. E existe uma confusão muito grande entre o glúten faz mal ou é a farinha que me faz mal, né? E aí aqui eu tô falando que me faz mal no sentido de a gente sempre deixar claro que são coisas individuais. Não é porque o seu colega não se sente bem consumindo farinha e glúten, que é uma verdade absoluta. Então, a gente pensando no Brasil, né? Que são as legislações onde eu tenho acesso, né? A gente tem realmente a farinha foi muito modificada, o trigo foi muito modificado, geneticamente modificado. Mas principalmente um ponto importante é a gente entender o quão contaminada a nossa farinha é. Existem RDCs que são legislações que ditam a qualidade dos alimentos e o que vai ser permitido estar no mercado ou não e elas permitem quantidades bem grandes de componentes que não são considerados tóxicos para a nossa saúde mas que também não deveriam ser consumidos por seres humanos, por exemplo, partes de insetos, né? Aí eu trouxe até aqui uma das recomendações da legislação brasileira de que materiais, e eles chamam de materiais estranhos, eles podem ter 75 partes desses materiais em 50 gramas de farinha e em produtos já preparados pela indústria, né? De 225 partes em 225 gramas de alimento, né? Então, basicamente a cada 1 grama de alimento você pode ter uma parte de matérias estranhas que são principalmente partes de insetos. Então, a gente pensando nisso, pode ser que muitas pessoas confundam o... Eu não me sinto bem consumindo glúten, mas na verdade talvez seja a contaminação da farinha em si. Mas... Nossa, então agora faz sentido, porque eu já recebi comentário em vídeo meu falando que a farinha não era vegana. Ah, é? Então, a farinha é vegana? Ela é pra ser, e assim, né? Essa contaminação, e a gente tá aqui falando da farinha, mas a gente pode até deixar disponível essa legislação, ela tem essa contaminação pra diversos alimentos, incluindo o café, por exemplo, sabe? Então, a gente tem esse mesmo problema pra diversos alimentos que estão presentes no nosso cotidiano. Então, esse é um ponto pra gente levar em consideração em relação ao consumo de produtos feitos de farinha. Entendi. Tem alguma forma das pessoas evitarem essa contaminação? É... Olha, a melhor maneira da gente pensar isso é pensando em farinhas de boa qualidade. Porque, assim como, sei lá, a gente tem qualidades de ingredientes diferentes no mercado, pra vários desses ingredientes presentes na nossa vida, a farinha não é diferente. E veio uma onda muito grande recentemente de pessoas fazendo pães e produtos de fermentação natural. E quem trabalha com esse tipo de produto sabe que a farinha convencional que a gente compra no mercado, ela não fermenta naturalmente, porque ela não é de boa qualidade. Então, buscar uma farinha de boa qualidade é a melhor opção. E, Marina, o que é o glúten? Bom, o glúten, ele é uma parte da semente de uma classe de alimentos que a gente chama gramíneas. E elas são compostas principalmente pelo trigo, a cevada, o centeio, o malte. Então, ele faz parte de uma parte bem interna da semente desses alimentos. E aí, ela é uma proteína, ela é composta principalmente de duas partes, que é a gliadina... Então, o glúten é proteína? É, é proteína. Sim, tanto que a gente que é vegano, né, muitas pessoas conhecem o seitan, que é um bife de glúten, né? Que é basicamente proteína pura, assim. Ele é uma proteína. E aí, ela é composta por duas partes principais, né? Tem várias outras coisas, mas duas partes principais, que é a gliadina e a glutenina, que são as responsáveis, inclusive, pela ação culinária da farinha e do glúten, né? De dar elasticidade, de dar extensão para essas massas. Exato, exato. O glúten faz mal? Então, a gente tem sempre que pensar individualmente, né? Quando a gente começa a tentar dar respostas muito simples para questões complexas, é onde a gente começa a errar muito feio, né? E aí, você olhar e falar, isso é bom, isso é ruim, isso faz bem, isso faz mal. Tudo existe dentro de um contexto, né? Então, agora eu quero falar um pouco mais das doenças que podem estar relacionadas ao consumo do glúten, tá? E a mais conhecida por quase todo mundo é a doença celíaca, né? Que é quando a pessoa, ela tem uma resposta imunológica muito exacerbada quando ela consome o glúten, né? E aí, os sintomas são diarreia, constipação, com o passar do tempo, uma absorção de nutrientes, enfim, dores abdominais, são muitas coisas que envolvem a doença celíaca. E ela tem vários graus, tem pessoas que têm a doença celíaca e que conseguem consumir glúten eventualmente e tem pessoas que não podem ter contato nem com alimentos com contaminação cruzada, que são alimentos que foram processados próximos de alimentos que tenham farinha, né? Ou que tenham glúten na sua composição. Então, essa é... Então, são níveis de intolerância. Exato. A doença celíaca é realmente uma doença onde a pessoa não vai poder consumir o glúten, porque isso vai fazer muito mal a ela. E aí, existem pessoas... Entendi, mas então... Pode falar. Então, não necessariamente vai fazer mal a todo mundo. Existem, então, pessoas realmente que não são celíacas, mas têm uma certa intolerância ao glúten e se sentem inchadas quando comem o glúten. Exato. Isso, então, não é verdade pra todos. Não é verdade pra todos. Existe o que a gente chama de sensibilidade não celíaca ao glúten, que são essas pessoas que já provavelmente têm algumas outras questões relacionadas à saúde intestinal. Por exemplo, essa sensibilidade não celíaca ao glúten, ela é muito associada a pessoas que têm um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, essas pessoas normalmente têm essa sensibilidade bem maior. A doença celíaca, por exemplo, ela atinge tipo 1% da população. E já essa sensibilidade não celíaca ao glúten, ela atinge de 6% a 10% da população. Então, ela é muito mais presente realmente, assim. E tem tratamento? Então, o tratamento é a exclusão do glúten da vida da pessoa. Existem pessoas... Isso pras pessoas celíacas. Isso. E pras pessoas que têm essa sensibilidade não celíaca ao glúten, a gente também recomenda a exclusão. O que dá pra fazer com essas pessoas que não têm a doença celíaca, é você testar o quanto essa pessoa tolera o glúten. Então, às vezes, consumindo esporadicamente não faz mal. Mas, consumindo diariamente, a pessoa não vai se sentir bem. Então, a gente tem que ir testando essa tolerância ao glúten. E aí, Ket, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre possíveis diagnósticos, né? Porque, muitas vezes, a gente estava conversando sobre isso, inclusive, esses dias, né? Que, puta, a pessoa vai lá, exclui o glúten da vida e começa a se sentir melhor. Mas, normalmente, essa exclusão do glúten vem com toda uma mudança no estilo de vida, né? Que vai interferir no bem-estar de maneira geral das pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse diagnóstico sintomatológico, assim, né? A gente precisa sempre ter o acompanhamento de alguém pra entender se você não estava se sentindo bem por conta do contexto geral da sua vida e se você deve ou precisa fazer essa exclusão pro resto da sua vida ou não, né? E também tem os diagnósticos genéticos, que existem dois genes, o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8 que são marcadores pra doença celíaca ou, se você tem marcadores positivos pra algum desses dois provavelmente pode ser que você tenha uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, de uma forma, você consegue fazer um teste genético e descobrir ou você só faz o teste genético depois? Como que funciona isso? Depende, né? Aqui no Brasil, e aí quando a gente pensa, né, em Europa, x Brasil a gente tem maneiras muito diferentes de lidar com a medicina, né? Aqui no Brasil você consegue facilmente fazer esse teste em qualquer laboratório. É um exame de sangue que você faz e vê se você tem um desses dois genes. Mas não é, por exemplo, um exame cotidiano. A gente só solicita esses exames caso a pessoa tenha algum sintoma ou algum indício de que pode ser que ela tenha alguma questão com o glúten. E quais são os sintomas que você indicaria pra pessoa fazer um exame desses? Bom, o primeiro passo pra mim é sempre a gente tentar fazer a exclusão e ver como a pessoa se sente. E aí, normalmente, a gente propõe essa exclusão quando a pessoa tem dores abdominais, constipação ou diarreia, né? Um desses dois quadros. Ela fica com muitos gases após o consumo de alimentos que tenham glúten na sua composição. Então, ou até questões de má digestão, né? Má absorção de nutrientes. Por exemplo, alguém que faz suplementação de vitamina B12 e ferro e não consegue fazer a absorção. Provavelmente, a gente tem uma questão... Tem algo acontecendo nesse intestino que está impedindo com que esses micronutrientes sejam absorvidos. E aí, a gente começa essa investigação também. Entendi. Então, é sempre bom ter um tratamento com uma nutricionista, um nutrólogo, pra ter certeza do que está acontecendo. É essencial. Na verdade, esse é o começo de tudo. Se você acredita que você tem alguma sensibilidade a alimentar qualquer alimento, independente de qual seja, é importante você buscar um profissional, com certeza. Porque acho que isso tudo surge de... Isso eu sei que a gente vai falar mais pra frente, então vamos deixar pra depois. Tá bom. Se quiser, eu já vou até entrar nessa. Pra quem não sabe, eu moro em Londres. Aqui fora eu vejo uma relação muito diferente das pessoas com glúten. Aqui, em todo supermercado, vende bifes veganos feitos de glúten. Ninguém evita o glúten, a não ser pessoas celíacas. Mas no Brasil é muito diferente. Eu sinto uma resistência muito grande do brasileiro com o glúten. Toda vez que o assunto é glúten, eu vejo que as pessoas ficam um pouco alteradas, o clima esquenta. Marina, da onde vem tanto ódio contra o glúten? Pra mim, eu acho que o ponto principal é a gente entender exatamente essa relação que é totalmente diferente com a medicina e com a saúde. E aí eu acho que você pode falar um pouco melhor do modelo de saúde que vocês vivem aí, né? E como você é uma brasileira que mora aí, essas diferenças de como a medicina é tratada de uma maneira muito mais preventiva, né? Muito mais familiar do que aqui, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Porque no Brasil a gente acabou se perdendo um pouco em relação às coisas que são passadas na internet ou na mídia. E aí a gente acaba tendo uma glamorização de profissionais, né? Então, profissionais da saúde, eles se tornam quase que famosos, assim, né? Sumidades. E normalmente essas pessoas, elas se tornam famosas quando elas trazem assuntos polêmicos, né? Ou verdades absolutas. Porque é difícil você não trazer respostas exatas, né? Quando você não traz respostas exatas, você não tá dizendo o que as pessoas querem ouvir. E a gente foi acompanhando com o passar dos anos, pessoas trazendo essas respostas exatas sobre saúde. Que é quase impossível da gente pensar esse cenário, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Exatamente. Então, eu acho que começou uma amostragem de pessoas se sentindo melhor retirando o glúten por... Enfim, como a gente já falou sobre, às vezes a pessoa buscou uma mudança no estilo de vida e tudo mais. E aí ela fez a exclusão do glúten no meio dessa mudança de estilo de vida. Esses próprios médicos e nutricionistas, eles fazem uma série de suplementações, complementações e mudanças na vida do seu paciente. E colocam o sucesso do tratamento na exclusão do glúten, assim. Quase que pra gente ter uma resposta simples pra essas questões, né? Então, eu acho que isso foi acontecendo. E aqui no Brasil a gente teve esse aumento absurdo da quantidade de pessoas e médicos e profissionais da saúde falando sobre esses assuntos. Com o empoderamento de verdades absolutas, assim. Então, eu acho que isso é algo que tá bem marcado, tanto nas mídias sociais no Brasil, quanto na saúde dentro do próprio consultório, assim, sabe? Essa questão das fake news, né? Exatamente. A gente sabe como aqui isso tá num momento de muita alta, assim, sabe? Mas, então, existe algum benefício no consumo do glúten, obviamente, pra aquelas pessoas que não têm intolerância e não têm o intestino irritado? Para o glúten. Então, assim, é um alimento, né? E outra coisa que eu queria comentar, pra mim, é o quanto me incomoda essa coisa da demonização e colocar alimentos como veneno, ou chamar alimento de lixo, ou qualquer coisa do tipo. Alimento é alimento. Até pro açúcar, né? As pessoas fazem isso muito com açúcar também. Eu acho que o açúcar daria um vídeo inteiro, inclusive. Exatamente. E, assim, é isso. A gente vive num país onde a fome mata um monte de gente e a gente tá aqui chamando o pão de veneno, sabe? Isso é muito complexo. Mas, sobre benefícios, ele pode, sim, ser um bom aliado. E, pra quem não come carne, por exemplo, o seitan, o bife de glúten, ele é um bom alimento, rico em proteína, que pode compor um prato equilibrado. O pão, ele tem um bom valor nutricional também. Ele é uma boa fonte de carboidrato. Quando encaixado numa dieta equilibrado e um bom estilo de vida, todo o alimento pode fazer você mais saudável. Então, é... O carboidrato também não deve ser evitado, né? Tem uma demonização muito grande com carboidrato também. Exatamente, exatamente. É isso, assim, né? Mais uma das respostas simples pra questões complexas. Os carboidratos refinados, eles estão presentes em alimentos industrializados. Hora que você propõe uma dieta low carb, você automaticamente exclui grande parte dos alimentos industrializados. É lógico que a pessoa vai ficar melhor. Então, e não tem nada a ver com o carboidrato. O carboidrato tem a ver com a fonte alimentar de onde a pessoa está tendo os nutrientes dela. Entendi. Marina, tem mais alguma coisa que você quer adicionar nessa entrevista? Eu acho que, assim, eu não poderia deixar de dizer o quanto é importante vocês buscarem profissionais que sejam realmente engajados com a verdade, assim, sabe? E normalmente, se vocês virem profissionais trazendo verdades absolutas, é isso, isso é bom pra todo mundo. Aqueles gurus, né? Os gurus da saúde. Exatamente, melhor definição. Isso, provavelmente, não tá certo. Porque a saúde é individualizada. Exato. É um sinal de que tem alguma coisa errada ali. Porque saúde é individualizada. Não existe verdade absoluta para ninguém. Então, sempre desconfiem desse tipo de informação. Busque outros profissionais. Tentem entender o outro lado da moeda e ver como que as coisas vão acontecendo, assim, né? Tipo, nunca acreditem em verdades absolutas, assim. Não fiquem cegos a informações. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa muito boa. Então, a nossa entrevista fica por aqui. Se você, de casa, quiser saber mais sobre o trabalho da Marina, o Instagram dela é Ela posta diariamente conteúdos relacionados à nutrição e esporte. Vale a pena acompanhar. Não se esqueça de deixar seu like. Me conta nos comentários aqui embaixo se você gostou dessa entrevista. Se você quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Marina, muito obrigada pelo seu tempo. Espero te ver em breve. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.